Música Depois da gente rodar o estado inteiro, até fora do estado do Rio de Janeiro, fazendo pizzas artesanais, pizzas italianas para muita gente A gente resolveu montar aqui no Jardim Esperança uma pizzaria realmente italiana E a ideia nossa é essa mesmo, de inovar o nosso conceito de pizza, pizzas artesanais, de origem controlada, assim como é feito na Itália A nossa pizza aqui na Dom Fornello é a mesma pizza que é feita na Itália Música A gente tinha um sonho de montar a nossa pizzaria, mas a gente não achava um local ideal Um local onde a gente tivesse aconchegante, onde tivesse um forno a lenha, que a gente pudesse desenvolver o nosso trabalho A partir do momento que a gente achou esse local, começou a amadurecer a ideia de a gente montar a Dom Fornello A inovar a Dom Fornello Por isso a gente conseguiu esse ponto e começamos esse trabalho a ser divulgado Música 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 Aí assim, a gente está recebendo muita gente de Búzios, né, gente do próprio bairro Porque a gente entende que aqui no próprio bairro Jardim Esperança A gente tem a clientela ideal para a nossa pizzaria As pessoas daqui também são pessoas que entendem de pizza, que sabem comer bem A gente agora, o nosso público não precisa ir para Búzios para comer uma boa pizza Agora já tem aqui a Dom Fornello para a gente comer uma boa pizza Música Música E o diferencial das nossas pizzas é a gente conseguir implantar aqui tipos de pizzas diferentes Que nós não temos no nosso bairro Como a Dimari, que é uma pizza de fruto do mar com mula, polvo, camarão e marisco Temos também a pizza elegante, que é uma pizza com presunto de parma, com rúcula e com queijo grana padrão Que são produtos que a gente foi buscar fora para poder atender a população do Jardim Esperança Além disso a gente tem a polo com catupiry, que é frango com catupiry, que é uma pizza deliciosa O frango é feito aqui na nossa pizzaria, a gente não compra frango já processado A gente faz aqui na nossa casa, a nossa massa é feita aqui também A farinha nossa é de primeira qualidade, é uma farinha zero zero Uma farinha que se usa na Itália, a gente se usa aqui também É de puríssima qualidade, de primeira qualidade E é por isso que a nossa diferença é que a gente está vendendo Nossa pizzaria está trabalhando bem A gente está conseguindo levar para o público do Jardim Esperança o que eles não tinham Um novo conceito em pizza, de ótima qualidade Outro ponto crucial que nós estamos inovando aqui na nossa pizzaria é o atendimento A gente preverba esse atendimento, a gente quer ter um atendimento de qualidade A gente tem uma louça de qualidade, a gente tem uma taça de qualidade, a gente tem vinho de qualidade E é isso que a gente quer passar para o povo do Jardim Esperança Que quando o povo sair de casa, não é para sair andando pela rua para achar uma pizzaria para comer pizza não O que a gente quer é que quando o nosso público sair de casa, ele vai pensar assim Hoje eu vou jantar na Dom Fornello E é isso que a gente está querendo implantar aqui no bairro Além das nossas pizzas, a gente tem a picanha, que a gente está trazendo também para o bairro Que é a que não tinha A tábuas de misto, que é com frango, com picanha, com contra filé e com linguiça E temos o nosso espaguete fruto do mar de primeira qualidade Fetutinho e fruto do mar também nós temos Amatriciana, carbonara Qualquer tipo de molho desse de italiano a gente está implantando aqui na nossa pizzaria O que a gente quer é qualidade, a gente quer ser diferenciado aqui dentro do bairro do Jardim Esperança O que a gente quer é que a gente está trazendo aqui dentro do bairro do Jardim Esperança O que a gente quer é que a gente está trazendo aqui dentro do bairro do Jardim Esperança O que a gente quer é que a gente está trazendo aqui dentro do bairro do Jardim Esperança O que a gente quer é que a gente está trazendo aqui dentro do bairro do Jardim Esperança